Mais uma ação criminosa, desta feita em Nossa Senhora do Socorro, lá na sede do município. Em plena luz do dia, duas mulheres vão ser assaltadas na porta de casa. Acompanhe comigo, acompanhe as imagens, porque duas mulheres da luz do dia, ali em Nossa Senhora do Socorro, na chegada do socorro, você deixa a BR e sobe, ali antes da igreja. Foi onde aconteceu este assalto que nós vamos mostrar agora. Põe na tela, filho, olha aí, olha as duas senhoras ali, olha só. Elas vão parar, tem uma criança também, passa um carro, mas tudo bem. E as mulheres continuam lá, na avenida, chegando ali, em Nossa Senhora do Socorro. Vejam só, a ação dos bandidos. Lá vem outro carro ali, mais atrás, uma motocicleta. Passou, olha, vocês viram que eles frearam, voltaram, olha a ação. O garupa desce e aí começa a fazer o arrastão. Ele é muito rápido, ele é muito rápido. Avenida 2 de Fevereiro, é isso, produção? Novamente, olha lá. Quando eles chegam aqui depois do posto, pode ver que eles freiam. Achamos, aí volta. Agora parte para a abordagem, este de camisa azul. Ele leva o celular, dinheiro, leva tudo e vai para a sede do município. Retorna para Nossa Senhora do Socorro. E as duas coitadas ficam lá, desiludidas, porque perderam o celular, perderam o dinheiro. Para esses dois bandidos, vocês viram aí, se você conhecer, liga para a polícia, porque eles não estão dando mole. Hoje foram essas duas mulheres. Mas amanhã pode ser você, mostrando mais uma vez. Olha aí, quando passa, olha o freio aí, aí eles voltam, mas eles são muito rápidos, não? Olha aí, partem para a abordagem, partem para o roubo. E muito rápido. E agora eles iam para o centro mesmo, lá para a sede do município. Aí só encontraram as duas mulheres, né? Duas mulheres voltaram para roubar. E aí eles seguiram o caminho deles. Mais uma vez, como é que é? Deixa eu me ver. Não deu para perceber não, Tiago. Sinceramente. Olha, agora sim. Pois é. E os assaltos não param. Os problemas não param. A vida continua.